A Comissão de Servidores Públicos da Alerj realizou uma audiência pública virtual para debater a situação dos aprovados em concursos públicos para o Corpo de Bombeiros do Estado entre 2012 e 2015. O secretário estadual de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, informou que não há no momento candidatos habilitados para preencher 28 vagas do concurso de 2015 para guarda-vidas e que todos que serão convocados vão precisar refazer o teste de aptidão física, o TAF. Aprovados nos concursos públicos do Corpo de Bombeiros realizados nos anos de 2012, 2014 e 2015 para os cargos de motorista, combatente, técnico de enfermagem e guarda-vidas, ainda aguardam convocação para atuarem nas funções. Neste mês, o governo autorizou o desbloqueio de 500 vagas. Apesar disso, o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, informou que não há no momento candidatos habilitados do concurso de 2015 para preencherem 28 vagas de guarda-vidas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, solicitar a PGE para saber se nós temos condições de chamarmos mais candidatos aprovados nos concursos anteriores que não estão nesse processo de chamamento de três ou quatro vezes o número de vagas. A procuradora, hoje, lotada aqui na secretaria, ela não concorda com esse chamamento. Ela acha que se foi chamado 1.200 candidatos, o número de vagas tem que estar em torno desses 1.200 candidatos. Então, eu não posso chamar o candidato que foi classificado numa colocação fora desse número de vagas. Plínio Chevran, que representa os concursados de 2014 para o cargo de guarda-vidas, questionou o posicionamento do secretário em relação às 28 vagas. Portanto, não tinham mais candidatos com o documentação entregue, com o TAF pronto. Somos nós, os aprovados, que não temos a documentação entregue. E essas 28 vagas sobraram. Eu observei na fala do senhor, e por gentileza, se eu estiver equivocado, você me corrija, que você não vê a possibilidade de chamar aprovados para essas 28 vagas, que, inclusive, passou pela organização dos senhores, uma possibilidade de um novo concurso para preencher essas 28 vagas. Mas, ora, coronel, nós temos um número de aprovados de cerca de 2 mil dentro dos guarda-vidas. Inclusive, uma lei do Rodrigo Amorim, que foi base não só para essas convocações de agora, mas como para a própria mudança do entendimento da Procuradoria, que todos esses aprovados, que seriam excedentes, eles se colocam no cadastro de reserva. Alan Gaspar, representante dos concursados de 2014 para soldado combatente, destacou a preocupação com a exigência para realizar um novo teste de aptidão física, que, segundo ele, serviu como etapa eliminatória do concurso. Ele alega que a exigência poderia atrasar o processo de convocação e pede que o teste seja realizado durante o curso de formação. O curso de formação, esse TAF, já não é igual ao do edital. Ele tem suas particularidades. Vou informar só para quem está nos assistindo e não sabe disso. Por exemplo, candidatos ou militares da ativa acima de 40 anos já não fazem mais barra. Ele faz flexão. Existe essa particularidade. O TAF do edital não tem isso. O secretário de Defesa Civil explicou a necessidade da realização do teste para a convocação. Vou pegar, por exemplo, o concurso do ano de 2012. Já se passaram nove anos. Então, será que essa pessoa, que foi aprovada lá em 2012, ela tem condições hoje de fazer um teste físico? Será que ela adquiriu alguma doença nesse período de nove anos? Então, é importante que ela faça. Até porque todos os militares da corporação, inclusive eu, comandante-geral, eu tenho que fazer o meu teste periódico a cada seis meses. Também foram discutidas irregularidades na convocação de técnicos de enfermagem do concurso de 2014. De acordo com o secretário, a lista apresentada pelos concursados não se equipara à lista de aprovados publicada no Diário Oficial da época. A Procuradoria reforçou a necessidade de um detalhamento com o número de servidores necessários da corporação para que possa ser feito, por exemplo, um termo de ajuste de conduta que facilite o processo de convocação dos aprovados. A gente pode fazer algo parecido com o que foi feito na CEAP, que é algo que está dando certo, um TAC que já está praticamente pronto, elaborado. Fazer essa pré-convocação, que é importante, para a gente ter noção do quantitativo mesmo, efetivo, do número certo de candidatos que, depois de tantos anos, ainda querem. O deputado falou que são concursos que alguns já estão fazendo quase dez anos. Em dez anos, muita coisa acontece. Pode ser que o candidato não mais tenha interesse. Então, a gente tem que ter, coronel Leandro, ciência, tem que ter noção de realmente qual é o quantitativo do número certo que a gente está lidando. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, se mostrou otimista em relação às convocações e destacou o apoio dado pela comissão de servidores aos concursados. Importante esse trabalho da comissão de servidores públicos, ouvindo os concursos, as comissões, daqueles concursos que ainda estão em aberto, temos tido uma taxa de resolutividade muito grande, o empenho do governador Cláudio Castro e a total interação com a Assembleia Legislativa. O meu mandato tem sido vocacionado para a questão dos concursos públicos e, sem dúvida nenhuma, através da comissão dos servidores públicos, nessa interação com o governo do Estado, a gente muito vai contribuir para efetivamente dar a segurança jurídica e garantir àqueles que abdicaram de outras carreiras, das suas vidas, do tempo de convívio com a família, foram aprovados no concurso público e merecem serem chamados e servir à sociedade fluminense.